O Miguel veio diretamente da cidade de Boa Esperança no Espírito Santo para prestigiar o Festival Folclórico de Altamira. É a primeira vez dele na cidade e aprovou a iniciativa cultural na região. O carro-chefe hoje que a gente dá de observar é o Carimbó. E fiquei muito feliz que alguém hoje falou, eu já sabia, mas alguém ressaltou que significa pau-oco, que é a junção das três culturas, do levanta-mão, que é do português, não, do gingado, que é dos povos africanos e o gingado do indígena. Então isso aí para mim só tem alegria em ressaltar a beleza desse Pará. Sou capuxaba, mas meu coração já é paraense. A primeira apresentação da noite ficou por conta do grupo folclórico Cheiro do Pará, com cores fortes e a simbologia da cobra grande. O segundo grupo, Tradição Aparecida, trouxe magia e muita dança de Carimbó. Os figurinos lembram o verde da floresta, algo que veio bem forte no tema do grupo neste ano. Representação indígena, pescadores e ribeirinhos com elementos culturais paraenses, como barcos, o açaí e o pajé, todo caracterizado. No final, houve uma apresentação homenageando o povo Yanomami, após a revelação de que a população estava sofrendo com garimpos ilegais no território. Demorou em torno de duas horas, duas horas a três horas, a caracterização total. Um trabalho árduo, 16 meses. Nós começamos desde o estudo da temática, o que nós vamos trazer para o festival folclórico, para tentar, de todos os meios, mostrar para o público presente que o festival é algo interessante. Com um cenário que lembra as casas que ficam às margens do rio, o grupo Beija-Flor, este ano, trouxe a lenda do Boto, animal que se transforma em um galã que conquista mulheres. Com os figurinos cheios de cores, os dançarinos homenagearam os caboclos e São Pedro, e também o folclore brasileiro, trazendo Currupira e a Matinta Pereira, que fazem parte do imaginário da população. A apresentação desses 19 anos do grupo Folclórico Beija-Flor. O último grupo da noite, Cisne Branco, alegrou a arena com muita cultura e carimbó. Todos estavam de verde, representando a floresta amazônica, patrimônio brasileiro e paraense. As erveiras de Belém foram apresentadas. A fé também foi um elemento presente na apresentação, como nos outros grupos. Foi apresentada a Nossa Senhora Aparecida. Tô bailando! Tô jingado! Tô jingado em momentos de boleiras! Tô! Cada grupo tinha aproximadamente 45 minutos para fazer a apresentação. Todos os grupos estiveram caracterizados com elementos culturais da região do Xingu e também do Pará. Os quatro grupos estavam concorrendo ao primeiro lugar como ganhador do Festival Folclórico 2023. Os jurados estavam atentos a cada detalhe apresentado. Cinco jurados, vindos diretamente de Belém, definiram a pontuação de cada participante.